A CIDADE NO BRASIL Bom dia meu povo e minha pova Como vocês estão? É galera Muito tempo sem vídeo no canal, muito tempo parado Muita coisa rolando Mas garanto Tem muita coisa boa por aí Você tá é louco Até mudar de cidade a gente mudou E é uma coisa que eu vou conversar com vocês nesse vídeo Hoje é mais tranquilo É um dia de treino Mas Estamos em época de treino base ali Virada de ano, natal, ano novo Enchendo a pança de comida E agora vamos perder aqueles quilinhos a mais Então Vou encontrar o Arthurzinho ali Companheiro de equipe Vamos dar um giro ali pra não passar um né Como vocês devem estar vendo Deve estar um vento do cão Você tá doido Vai vambora Vai dar uns 50km Mas ali vamos dar uma paradinha depois E vou atualizar vocês com as novidades Com as coisas As metas Com o desligo de 3 Tudo que vocês vão acompanhar Fechou? Vambora! Bom Um dos motivos Pra gente ter Se mudado para o cara Obviamente Ficar perto da equipe Companheiros de equipe ali E outra Por parte do treino Aqui Em 5 minutos Eu já tô na estrada de chão E o principal O treino É aquilo dali Tudo Nessa cidade É um buraco Olha aquela subida ali Meu amigo Valeu Tudo É subida Essa é uma das avenidas principais Aqui Monel Ribas E Jesus Olha o buraco E a subida Olha E essa é a cidade inteira Mas eu já ia não ficar bom em subida Ah moleque Sentar é doido Tem dois bike shop Melhor de Araucária Olha o homem Dá o olho aí Que orgulho Você tá louco Falei Mas no caso de repetir Melhor equipe Aquele macaquinho ali Tem história MTB Fast Você tá doido O Léo pegou Terceiro lugar lá XCO Eu aí Fiz em conta de tudo Alimentação Suplemento Garrafa Óculos Scan Forex Isso aqui é ótimo Anti-atrito Capacete Bike Tem de roda ali Bike bonita Bike boa Bike de entrada Tem até Specialized aqui Tem tudo aí que vocês precisarem Acessório Pneu Roupa Vestuário Tudo Mauro Ribeiro Márcio Meio Tudo aí Bike elétrica Comet Elite Isso aí E Também A nossa Mecânica Não é não Du? Olha o mecânicozão aí Evolution Aproveita hein Olha a caloizona Elite Ó Isso aí Dá oi Arthurzinho Companhão de pedal hoje Pessoal limpando a rua É isso aí Primeiro pedalzinho oficial em Araucária Aqui com o I3zinho O único doente que resolveu vir comigo 11 horas da manhã Sol torando 11 e meia agora 11 e meia Tem jejum Sem café Sem porra nenhuma Só com a porra do suco verde Mas faz parte Já passamos por umas 3 escaladas Mas é isso que evolui Olha que lindo galera Tá só começando Não Arthur falou que só tá começando Pior que só tá mesmo Vai doido Não Não E aí Ah, eu vou em paz hoje, eu já passei Hoje é pedal ciclo-free Tenho sendo a beleza de Arauxí Aqui no Paraná não tá aqui no meio termo Qual é o calor do inferno Qual é a chuva que não para mais Hoje é o calor Fritando Os cocorocos Caralho é chuva Conhece a camata Depois Hoje é Vamos lá. Direito Direito Vinha pesada Tem carro na frente Direito 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 Tá caído por aqui, tá? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Qualquer lado que você for, você vai subir. Qualquer canto, dentro da cidade, vai comprar pão, 900 de geometria. Só asfalto subiu. Asfalto sobe, cidade de chão sobe. Trilha, asfalto também. Trilha também. Então, como eu tenho um déficit ali no joelho e preciso fortalecer treinando sua deda, viemos para cá. Então, a Carolzina, minha esposa e companheira, veio junto, me dá essa força, obviamente. Mas no sentido de comprar essa ideia de treinar de bike, mudar de cidade. Então, desde já desse aqui meu muito obrigado. e um eu te amo para ela, não é fácil. Não foi fácil a mudança. Muita coisa para mudar. Então, foi bem cansativo, mas mudamos. Já estamos na nossa casinha. e mudamos junto com o nosso casal vizinho, Lucas e Soiano, companheiro de equipe também. Não, a gente não bora na mesma casa, mas é literalmente na casa do lado. Vou mostrar para vocês. Então, juntamente com o Lucas, com o nosso treinador, o Alan, devolui ciclismo. Vou deixar o arroba dele aqui, siga lá que o cara é fera. Estamos montando já a agenda para 2023. Não vou correr muitas provas aqui, a maioria, as principais, vão ser fora do estado, fora de Curitiba, de região. Então, a gente precisa treinar um pouco diferenciado, vão ser provas de Marathon, Endurance. Então, prova de resistência, então vai ser Brou, o MTB Festival lá em Mariporã, vai ser a Ultramarathon, Desafio de 100, o KDK e, claro, Brasil Ride e Botucatu. Para fechar com chave de ouro. Então, o caminho é bem longo e vamos treinando para isso. Então, é por isso que acabamos mudando. Precisava ficar mais perto dos patrocinadores, dos colegas, do lugar de treino, para aumentar o desempenho, né? E também, em paralelo, manter o canal. É muito gratificante e legal ter o feedback de vocês nos comentários, no Instagram. Falando que legal que eu estou postando os vídeos. Por mais que eu tenha ficado um pouco esse tempo parado, mas que nem cliquei foi uma boa causa. Agradeço aqui a todos. 2023 vai ter muito mais conteúdo. E agora eu moro na roça. Saí de Goiás, vim para a cidade grande. E agora eu vou ter minha roça. Faz parte. E não acho ruim não, viu? Muito bom. Tô amando a Araucária, já gostava. Mas pra morar, ótimo também. E é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, o treininho de hoje. Explicar um pouco pra vocês como vai funcionar ano que vem. Mais vídeos, vídeos toda semana. Vídeos de reviews. Quer comprar um Garmin? Vai ter review. Não sabe as funções? Vai ter review. Quer comprar uma GoPro pra filmar todos os pedais? Faz aventuras? Vai ter review. E claro, tudo que vocês quiserem de dica, de ajuda, tiver dúvida, pode mandar nos comentários aí, na DM, no Instagram. Que sempre quando a gente tiver a resposta, ou não tiver a resposta, vamos atrás pra descobrir juntos. Fechou? Então, feliz ano novo pra vocês. Ano que vem vai ser de muita correria, muita velocidade, muita terra, muito pod e vitória. Então, bora. Valeu pessoal. Fui. Feliz ano novo. E aí, eu achei que tinha acabado a subida. Lembrei que pra voltar pra casa, é só subir, né? Uhul! E aí, eu achei que tinha acabado a subida.